Quem me deram, menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me deram, menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda Quem me deram, menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente Quem me deram, menos uma vez, provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Falar de mais por não ter nada a dizer Quem me deram, menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me deram, menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi E é só você que tem a cura do meu vício Quem me deram, menos uma vez, acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito e todas as pessoas são felizes Quem me deram, menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me deram, menos uma vez, Roma mais vela tribo Dos mais velos índios, não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício Tinha medo tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar De escolha própria escolheu a solidão Comia todas as menininhas A cidade de tanto brincar de médicas José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta Quando ele entrou no plano alto central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da autoviária Eu vi as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, apendi escateiro Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu ex-amor Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Pensando que isso até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa Se decidiu como o Pablo, ele ia se virar Relaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo, os malucos que tá de tarde Souberam da novidade Tem bagulho, põe! E o João de Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Feio os amigos, apresentava a Asa Norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente, sou do mar Mas a influência dos pozinhos da cidade Começou a roubar Já no primeiro ombro ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estuprou o seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele pra ela São Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia, prazer por te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma paposa, um decorosa e diz que espero na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca de jornal Nem em colégio de criança, eu não faço não E não vou ter um general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa com um vinho de com um peixe de ascendente escorpião Mas antes disso aí com ódio no olhar o velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Sem bebedor e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com o pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Fiz se revendia em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Tratante de renome aparecer por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse de que com João ele ia acabar Mas para os outros mal em Chesson 22 Santo Cristo já sabia atirar E disse de usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a roconha e fez todo mundo dançar Se vinginava, mocinhas inocentes E dizia que era quente, mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou E um filho nela ele fez E Santo Cristo era só O áudio por dentro Então Jeremias por noel ele chamou Amanhã às duas horas Na Ceilândia em frente A aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo Como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa Que franqueceu o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo Começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Jão olhou pras bandeirinhas E pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro E pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruzir ou se que estou aqui E só chegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Winchester 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias Jeremias Eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas não Olha pra cá Filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão O Santo Cristo Qual o Winchester 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João Seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história Que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília Com o diabo ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente Que só faz Ha, 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 ha Ei Só Ei Obrigado Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você curta seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Por aqui De tarde quer descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora além de aqui Dentro de mim A linha do horizonte me distrai A linha do horizonte me distrai A linha do horizonte me distrai Agimos certo sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz ao menos Lembra que o plano era Ficarmos bem Olha só o que eu achei Olha só o que eu achei Cavalhos marinhos Que eu achei Isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Quem me der ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala de mais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três E esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho entendo Assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi E é só você que tem a cura do meu vício Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Uma mais vela tribo Dos mais velos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho entenda Assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos E vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício Tinha medo tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar De escolha própria escolheu a solidão Comia todas as menininhas A cidade de tanto brincar de médicas José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passaginha Perder a viagem mas João foi lhe salvar Dizia ele estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui e você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta No ano novo entrou no plano central Ele ficou vestificado com a cidade saindo da autoviária Eu vi as luzes de Natal Meu Deus mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira Cortar madeira, pendi o escateiro Ganhava cem mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastardo do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo ele dizia Que o negócio ele ia começar Pensando que isso até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E disse de como o Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser crucificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho, boi E João de Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Veio os amigos, apresentava a asa norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sorumava A influência dos pozinhos da cidade Começou a roubar Já no primeiro ombro ele dançou Foi pro inferno, ele foi pela primeira vez Violência estuda o seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo que será bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, Playboy ou General Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele pra ela São Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia, prazer vou te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta, um decoroso E diz que esperam na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca adicional Nem em colégio de criança Eu não faço não E não potei o general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor senhor sair da minha casa Com um vinte, com um peixe, descendente, escorpião Mas antes disso aí com ódio no olhar O velho disse Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto E ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia Santo Cristo se revendi em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecer por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse de que com João ele ia acabar Mas para os dois, meu exército vinte e dois Santo Cristo já sabia tirar E disse de usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a roconha e fez todo mundo dançar Se vinginava, mocinhas, inocentes E dizia que era quente, mas não sabia rezar E se eu crescer muito, não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa, então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, Jeremias casou E um filho nela ele fez Santo Cristo era só ódio por dentro Então Jeremias pro Noel ele chamou Amanhã às duas horas Na cela de frente Aula de quatorze é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que não dizem o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o vocal e a razão No sábado, então, às duas horas Todo povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo Começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruz, cirou-se que estou aqui E só cegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Inchester 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue E vem sentir o teu perdão O Santo Cristo com a Inchester 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João, seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com diabo ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz Sou... 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 特別 Sou... 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 Xing Пока É Voz Obrigado Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com meus pais Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culta seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos É que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos Na mesma direção Aonde está você agora Além de aqui Dentro de mim Dentro de mim Temos uma leve Ela coca Especialmente Fim de maquina Temos um rato Temos um rato Um rato Temos um rato Agimos certo sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz Ao menos Lembra que o plano era Ficá-los bem Olha só o que eu achei Cavalhos marinhos Amor 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 Sei que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo Isso é absurdo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Eu moro em qualquer lugar Eu me liguei Eu me liguei Eu... Obrigado.